Gente, eu tenho que esquecer de tomar minhas vitaminas, né, gente? Hoje eu ia pra academia, ontem eu fui e consegui malhar. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na mala de Yohan, porque esse final de semana é aniversário da minha prima. Aí eu tô querendo ir, não sei se eu vou conseguir ir, né? Mas esse final de semana é aniversário da minha prima. Eu não faço muita questão, não vou mentir. Mas como é uma prima que eu amo tanto, eu vou tentar ir pro aniversário dela. É só uma comemoraçãozinha, mulher. Aí toda vez ela vem pra minhas coisas, com as minhas vitaminas. Ó, vou até botar o ômega 3 na geladeira, que a seguidora falou que era bom. Minhas vitaminas indo, tô todas na manhã, ó. Ômega 3, centro. Isso é muito bom, gente. Chegou nos 30 por causa dos ossos. Chegando aí dá, tem que se cuidar, querida, porque senão vai ficar, né? Lá se vai agar, tá? Eu tô arrumando aqui as coisas de Yohan. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse Bulgari aqui, eu amo esse perfume. É um Bulgari, é importado. Esse aqui é Givenchy, só que ele é infantil. Maravilhoso esse, porém a Zara tem uma imitação desse. Eu amei o da Zara, a duração desse. Esse aqui eu nunca usei, a fixação. Não sei. Esse aqui, esse Memory, é uma delícia esse aqui. Inclusive, fiz estoque dele. Tá ali o estoque, tá vendo? Pra vocês verem, que eu sou a louca dos perfumes. E amei esse daqui. Pra mim usar sempre, porque... Pronto, esse aqui é o Mamãe Bebê, que a gente usa quando vai dormir. Tá vendo? Aí ele ganhou esse aqui da tia dele, da irmã de Vita, esse Bloss Bloss. Eu nunca tinha visto essa linha aqui. Gente, eu fiquei passada com essa linha. Vocês acreditam? O cheiro desse perfume dura tanto. Ó, já tá acabando, ó. Porque eu pedi pras meninas colocar pra usar mesmo nele. O ruim é porque ele tem álcool, né? Então é um pouco perigoso. Mas é um delícia esse perfume. Pra mim, duas coisas tinham que existir. Criança cheirosa e educada. Eu acho que isso é o... Sabe? E esse perfume aqui é uma delícia. Eu vou até ver onde é que compra esse aqui pra me comprar mais. Se vocês souberem aí se é o quê? Revista, é site, é o quê? Não sei. Esse aqui. Esse Memory, Misericórdia, é o melhor perfume do mundo. Dura muito tempo, rapaz. E você acha que ele tá acordando o Victor? Eu tô aqui arrumando as coisinhas porque a gente vai passear. Vamos viajar. Eu vou até levar isso pra provar. Esse da Givenchy. Não quiser não, senhor. Vou levar isso. Maravilhoso. Aí outra vez que eu encontrei com o Bruno e com o Rico Bruno. Eita, menino cheiroso da... É, né? Minha filha, seu anticheiroso, meu filho tem que andar. Eu sou filho do dono da prata e do ouro, querida. Não, meu amor. Dá cheiroso também. Perfume bom. Ô, gente. Eu tava aqui arrumando as coisinhas dele. Eu tô separando algumas roupinhas que eu acho que não dá mais pra ele. Vê como o tempo passa rápido. Meu Deus, mamãe. Jesus. Ó, tô separando até umas roupinhas aqui. Olha que lindo. Eu vou te dar um... Ó, o Rio vai, mas não entendeu o que está acontecendo. Eu vou te dar um novo. Ótimo. Rio para a gelatina de acolíris vai começar uma gatinha. Hum. Ok. Ótimo. 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 Cofiando qualquer tanto estacolizêneos. Ótimo. Ótimo. Ah, um funcionário do supermercado enrola o rio de não entrar no armazenho. Parece que o rio havia entrado no depósito errado. Sorry, sorry. Esses são os sacros que o rio pode colocar? Não, não. Johan, não. Não, Paulo, não. Eles estão muito interessados em carros coloridos. Rio escolhe muitos carros. Sem pular, sem pular. Vamos pular não, porque não pode não pular. Olha. Tomar banho sem pular. Viu? Pode não. Dá para que você pular tudo não. Você comeu agora, Johan. Oi Johan. 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 Meu Deus. Olha a barriga do meu. O Chum quer pular, gente. Olha, olha, olha. Meu Deus, mamãe. Eu quero pular, mãesinha. Eita, meu Deus. Quero estar tudo na boca. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho sem pular, Iorã. Eu estou curioso. Olha, olha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Dona Tereza queira me perdoar. Pois a senhora não precisa chorar. O falecido era meu amigo e eu lhe vi. Tô aqui pra lhe ajudar. Pois a senhora tá uma coroa muito boa. E ainda pode se casar. Mano, né, você tem coragem de pisar botas numa hora até essa. Dona Tereza queira me perdoar. Meu Deus. Tão lindo. Diga assim, oi, pessoal. Bom dia, pessoal. Já almocei e agora vou tomar um banho. Lá vai. Olha, olha, olha. Assim, ó. Dada, que menino é esse, gente? Olha, olha, olha. Ele gosta de ficar assim, horas. Olha, olha, olha. Eita, que coisa linda, mamãe. Ela chante, ó. Dona Tereza queira me perdoar. Eu estou rindo. A risada dele. Você é no banho, viu? Olha, gente, quem tá aqui tomou um banho. Não deixou eu pintear o cabelo. E agora eu acho que vai mimir. Pela carinha assim, eu tô achando. Você vai querer dormir agora? Olha, o cabelo todo assanhado. Não deixou. Tá ali as coisas que eu tô arrumando. A malinha dele. Vamos agora escutar a musiquinha. Alexa. Tocar a música para a criancinha de Jesus dormir. A playlist Christian Farsley no Amazon Music. Vamos ler em inglês, não. É o que ele não sabe, não. Alexa. Volume 3. Que a mãe dele nem comeu hoje ainda. Toda hora dessa. Ele já almoçou. Dona Tereza queira me perdoar. Ah, não aguento mais, menina. Toda Tereza. A cada dia que passa, parece que eu tô ficando mais malenfeita do que eu já era. Repara como não é malenfeita. Eu tô quadrada. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É que se cobrar muito. Eu não me cobro não, viu? Nem me cobro, nem sou rata de academia. Quem gosta de academia, parabéns. Parabéns, porque gostar mesmo. Eu não gosto, não sou fã. Eu amo comida, eu amo comer, eu amo besteira, eu amo tudo isso. Aí eu vou deixar. Quando a gente vai pro hospital, que a gente faz uma cirurgia, mas não que tá doente. Não tem limites, tem regras pra comer. Aí como a Nara tá bom, não pode comer, então eu tô organizando e eu como. Vou comer sim. Porque a vida é uma só, viu? A vida é uma só. Ó aqui ó, a pratada de macarrão agora que eu vou comer. E tá tudo bem, garotas. E parem de se cobrar também, viu? Toma, vai gente, ele quer o telefone, eu vou dar. Toma, toma, segura. Segura! Ué aqui, toma! Segure! Tome! Tem como é dramático. Ô mamãezinha! Toma, toma. Ele é dramático, tá vendo? Ele é de aquário. Ele é de aquário. Ele é de aquário. E aí Ele é de químico. Obrigado.